E aí pessoal então ontem eu saí para comprar um kit de iluminação para poder deixar esse video que a gente se enroquece um pouco de frente e às quatro e meia da manhã eu decidi gravar algumas coisas bem esquisitas para ver o resultado disso Sem qualquer intenção de publicar, só que hoje eu acordei e eu falei, ah what the hell Não dá para ficar mais idiota do que eu já sou Agora se você não gosta de idiotice, não assista ao video, você foi avisado Mas se você gosta e achar que por algum motivo vale a pena, você pode clicar em gostei aqui embaixo e inscrever-se aqui em cima A minha voz é irritante? Falaram que minha voz é irritante? Caralho, meu olho travou Vocês já pararam para pensar de que todas as santas presentes em todo o mundo do universo, de todos os planetas Essa é a única preta? Eu fiz isso, Ruzon! Tem que parar de jogar teste. Eu vou te ver, eu vou te ver! Seu bago. Eu não preciso de ajuda para o nosso porto. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ajuda. Sem pescoço. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ajuda. E mesmo sendo muito idiota. Eu sei que muita gente vai dizer que não. Os fãs do PC Siqueira. Eu não preciso de ajuda. Todas as santas presentes em todos os universos, todos os planetas, todos os mundos. Essa é a única que vem num tijolinho? Se liga no efeito, maluco. Ao efeito. Tem dois eu, mano. Eu tenho que conseguir fazer uma barba. Eu tenho uma barba de criança de 13 anos. Eu não quero, eu quero, eu quero! Eu quero ir ao ReTournament. Eu quero ir ao ReTournament. Eu tenho que ir ao ReTournament. Starta! Graças! Spel não o nosso Esforço! Eu preciso Não vou fazer nada Tem que esperar Eu vou esperar FEMOS FAIOS A SORTEM DE LIMINED! ESTAS ELA FAIÇA DO ESPIRITO! Mudo fácil ainda... IS THE ADRIANCE FOR ESPIRITO? EU ODEI O CORAÇÃOZINHO! IS THE ADRIANCE FOR ESPIRITO? IS THE ADRIANCE FOR ESPIRITO? IS THE ADRIANCE FOR ESPIRITO? Tchau! live-a-dualú dentro do palco e agora tem um estúdio de gravação eu sei... agora tem um estúdio de gravação só falta o do esse de... Prazer prazer! Ahhhhhhhh, ela só tem uma tática! O que é isso? Naô, não? Eu não gosto desse prazer! Vocês prazer! Não, não, eu não gosto dessa porra! Tá de olho. Vai! Então, vou ajudar aqui!